Música 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 Vida e Saúde já está de volta, é hora de receita caseira, eu tenho aqui comigo a Elisa Vidal, que é agrônoma aqui da Clínica Adventista Vida Natural, ela sempre faz aqui uma parte de sucesso aqui, sempre demonstra ela já mostrou como é que você pode afugentar as formigas, ela já mostrou como é que você pode montar uma horta em casa hoje ela vai falar sobre o que você pode fazer para expulsar as aranhas aí da sua casa vamos falar primeiro Elisa, é por que as aranhas vêm para casa, o que atrai elas para dentro de casa olha Teru, as aranhas são organismos que estão em toda parte, em todas as regiões do planeta tem aranhas e elas são próprias do ambiente natural, elas trazem equilíbrio para o meio ambiente não é igual formiga, que se você tem uma coisa doce lá, vai atrair formiga não, elas se instalam mesmo, porque elas, também, uma coisa importante é quando a gente falou algum tempo atrás sobre os insetos, né, dentro de casa, as aranhas se alimentam de pequenos insetos então ela vai onde ela tem uma disponibilidade ali, tem um ambiente fechadinho, protegido onde tem insetos que ela pode sobreviver entendi essa pauta, é interessante, que essa pauta surgiu de uma necessidade, assim, pessoal minha esses dias eu estava conversando com o diretor do programa o Robson estava falando, poxa, aqui na clínica eu moro aqui e tem muitas aranhas, né é, porque aqui é campo, né isso, e eu estava comentando, precisando de alguma coisa ele falou assim, poxa, isso é uma coisa interessante porque é um problema bem comum em muitos lugares uma das coisas mais importantes que a gente fala quando a gente trata desse assunto é quanto aos cuidados que a gente tem que ter antes com a casa, né como sempre a gente conversa aqui, a boa higiene da casa é fundamental, né ter um ambiente limpo sempre então algumas dicas, vamos começar, algumas dicas pra você fazer na sua casa pra você não ter problema com aranhas vamos lá a primeira coisa, a aranha gosta de qualquer espacinho sabe quando você deixa aquele material de construção que não foi usado parado ali acumulado ali, né uma pilha de tijolos, uma pilha de telhas e tudo mais e isso é o melhor ambiente pra aranha ficar ela fica protegida ali, né então a primeira coisa, afastar da casa dos arredores da casa tudo que é entulho material de construção todo esse material que em alguns lugares fica ali por perto, né não ter ambientes assim se você tem um ambiente que você não usa muito por exemplo, uma garagem, um quartinho, uma dispensa, uma edícula, né que você não usa com tanta frequência e às vezes você não faz a limpeza daquele ambiente com muita frequência você tem que se certificar de que aquele ambiente esteja bem vedado se você não vai usar, vai ficar um mês fica fechada lá na churrasqueira coloca uma toalha na porta, coloca alguma coisa na parte de baixo, na fresta, né isso, deixa tudo bem vedadinho, bem fechado as aranhas também ficam nas plantas então tem gente que gosta de ter muitas plantas em casa você pode até ter plantas em casa mas você vai ter que redobrar o cuidado o cuidado, a atenção certificar de que a casa está bem fechada todas as tardes, fechar bem então trepadeiras, né em muro, em parede também não é muito legal porque isso tudo traz aranhas as aranhas ficam por ali tá bom tá bom vamos então a receita pra expulsar uma vez que já tem aranhas ai, não sei o que fazer e parece que tem uma época que elas procriam e tá cheio de aranha o que eu faço? exato, eu trouxe aqui pra vocês três receitas depois no blog a gente coloca, né bem bonitinho, separadinho três receitinhas simples com ingredientes que a gente encontra com facilidade beleza duas delas, né duas delas pra gente poder fazer que elas repelem as aranhas se já tiver aranha lá, elas expulsam as aranhas tá bom a primeira receita você já fez o teste? eu fiz o teste acidentalmente você acredita? da última vez que eu tive aqui eu trouxe cravo da Índia, né trouxe uma porçãozinha de cravos a gente encerrou aqui eu fechei tudo embrulhei um pouquinho os cravos que sobraram e coloquei no meu quarto e esse meu quarto tinha muita aranha toda semana a gente tinha que limpar mais de uma vez na semana limpar as teias de aranha porque elas formavam dois dias já tava teia de aranha de novo faz mais de um mês que não tem aranha no meu quarto uau e ainda tá cheirosinho de cravo né eu gosto do cheiro eu só me dei conta quando eu fui preparar essa pauta que nunca mais eu limpei teia de aranha então vamos lá agora funcionou com ela vai funcionar com você também a primeira dica é justamente essa cravo você pode distribuir em trouxinhas sachezinhos sachezinhos nos armários nos armários de mantimentos guarda roupa ajuda a evitar traça também legal sim dois coelhos essa da traça eu já fiz e foi muito bom com o cravo bom né isso outra coisa que é bom é cânfora eu trouxe aqui a cânfora o óleo o extrato de cânfora mas pode ser aquelas pedrinhas que você encontra em farmácias ou em lojas de materiais casas de produtos centrais exato aí pode ser você distribuir essas pedrinhas nos armários também a primeira receitinha as três receitas o meu meio de a solução vai ser feita com álcool tá álcool comum que você compra pra limpeza no supermercado tá faz uma de cada vez pra gente eu vou separar os ingredientes o primeiro o que eu vou usar você vai fazer uma né eu vou usar álcool um litro de álcool a cânfora aqui eu tenho 5 ml de cânfora que pode ser substituído por 5 pedrinhas daquela cânfora que a gente compra em pedrinhas sim e 30 cravos da índia aqui eu já tenho separado a quantidade certa esse daqui eu faço aqui 30 cravinhos da índia esse eu vou preparar tá bom tá eu vou deixar pronto aqui eu já tirei um pouquinho do conteúdo do álcool pra poder caber o restante a Teru contou pra mim aqui 30 cravos tenho certeza que tá certa a quantidade e parece que é pouco né mas 30 cravos ele é bem aromático ele é bem forte ele é bastante é só um pouquinho e 5 ml a cânfora 5 ml ou 5 pedrinhas de cânfora também dá certo eu preparei isso daqui pronto tá pronto tampo deixo 7 dias descansando essa solução 7 dias depois de 7 dias eu posso colocar num borrifador como esse e borrifar na minha casa posso usar como limpeza como também se você tem uma grande quantidade se você já tem uma infestação de aranhas passa na casa toda passa nas paredes nos rodapé nos cantinhos rodapé até os armários você pode passar uma vez por semana durante um mês aí você vai realmente ficar um bom tempo sem sem ver aranhas tá bom e as outras duas receitas fala pra gente a outra receita eu posso usar o mesmo álcool a mesma quantidade de cânfora só que ao invés do do cravo cravo se eu tenho lá disponível o alecrim na minha casa tem que ser fresco é melhor fresco porque o alecrim fresco ele tem o olhinho ainda tá eu pego aqui eu trouxe uma um macerador maceradorzinho aqui e eu coloquei um pouquinho de álcool e eu posso macerar isso daqui e preparar mas o que eu posso fazer é colocar no triturador isso que eu ia perguntar pode ser no liquidificador no liquidificador põe um pouquinho de álcool né pra poder diluir e aí eu vou jogar essa solução aqui jogo aqui dentro espero sete dias e posso borrifar na casa toda beleza tá e a outra aí vai ter que coar né Elisa porque senão não vai passar no borrifador coar mas se eu bater ele não vai ficar muitas partículas mas dá pra coar e a outra fica um pouquinho mais cara essas são bem baratinhas simples baratinhas coisa que a gente tem em casa agora se você quer um perfume diferente um perfume especial que aliás tá aqui em perfumando nosso ambiente tá impregnou o local isso aqui eu vou ter um cheirinho de cravo isso aqui eu vou ter um cheirinho de alecrim se eu quero um perfume diferente um litro de álcool isso aqui é óleo de lavanda eu trouxe aqui 200 ml de óleo de lavanda tá bom isso é pra dar o perfume pode ser um pouquinho menos se você não encontrar e aqui eu tenho óleo de cedro que dá uma combinação gostosa aromática refrescante isso eu posso colocar aqui 50 de 50 a 100 ml de óleo de cedro e misturo no álcool deixo os mesmos 7 dias e borrifo pela casa toda bom o princípio parece que é simples você vai precisar de álcool com certeza e ela tá falando aqui ela falou pra mim que pode ser o álcool a 42% a 70% o de 96 já é mais difícil de encontrar hoje em dia mas então qualquer álcool de mercado de limpeza menos álcool gel tem que ser o líquido esse líquido o álcool 70 você encontra com mais facilidade né que é o que eu tenho aqui e ele é o álcool 70 desinfeta né e quando eu coloco isso ele também serve tem essa finalidade ele vai espantar aranhas e alguns insetinhos alados também serve é bem importante é bem fácil de fazer gostei dessas receitas e a casa vai ficar cheirosa vai ficar com cheirinho de frescor de limpeza Elisa obrigada mais uma vez você sabe que você é muito bem vinda aqui ao nosso programa viu eu que agradeço olha vida e saúde vai ficando por aqui amanhã você vai aprender uma receita de pão sem glúten uma receita que cada vez tem sido mais requisitada porque as pessoas infelizmente tem sofrido com a intolerância ao glúten então amanhã aqui você vai aprender essa receita e tem muito mais para acontecer no Vida e Saúde é muito bom estar com você que Deus te abençoe e até amanhã no próximo Vida e Saúde tchauzinho até amanhã Vida e Saúde